Olá, boa tarde. Vão ser anunciadas hoje novas regras para o seguro defeso, que é o benefício concedido aos pescadores artesanais no período em que a pesca é proibida. O decreto que traz as novas regras foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é a repórter Priscila Machado, que está no Ministério da Previdência Social. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Jaime. A partir de agora, com as novas regras, será preciso ter uma experiência, um registro de pescador artesanal de três anos, o tempo mínimo, para poder solicitar o seguro defeso. Esse registro é possível ser obtido nas unidades regionais do Ministério da Pesca. Também será necessário, para receber o seguro defeso, comprovar a comercialização da produção. A nova lei também limita o pagamento do seguro defeso ao mesmo número de parcelas do seguro desemprego, ou seja, cinco meses com o valor de um salário mínimo. As novas regras valem para quem solicitar o seguro defeso a partir de hoje. Jaime. Obrigado, Priscila, pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre as novas regras para o seguro defeso. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.